Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. E hoje a gente vai falar sobre uma oportunidade do governo dos Estados Unidos pra estudantes de baixa renda que querem estudar nos Estados Unidos com tudo pago. O que é muito legal, o que é muito diferente. E eu vou explicar pra você tudo que você tem que fazer, se você conhece alguém ou se você também se encaixaria nesse processo. Então se você quer saber de tudo, vem comigo que eu te conto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que já conhece como é que funciona o nosso canal. Aproveita pra dar o like no nosso vídeo. Pra você que está chegando agora, aproveita pra assinar o nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Seja sempre muito bem-vindo, tem vídeo todo dia. E diariamente, de segunda a sexta, eu estou também num outro canal, que é o S Brasil TV, um canal de televisão brasileiro, onde a gente tem uma hora de notícias ao vivo. Você vai ver no final do vídeo o link pra você assinar o canal também. Olha só, esse programa que eu vou falar agora pra vocês, que é um programa do governo federal, do governo americano, existe já há 13 anos. Eu acho ainda que o Trump não descobriu esse programa, porque é um programa que fala diretamente pras pessoas de baixa renda em todo o mundo, que pode se qualificar pra poder estudar nos Estados Unidos, ter uma formação acima do segundo grau, uma formação acadêmica nos Estados Unidos, com tudo pago. E esse programa, ele vale pra alunos da escola pública, que são muito bem colocados, que têm notas boas, alunos que se destacam pelo seu desempenho intelectual, pelas suas notas, enfim. São pessoas que são consideradas acima da média e que têm uma faixa de renda baixa. Aí o que acontece? Todas as despesas, o tempo do curso, o curso, as despesas com documentação, tradução de documentação, tudo, tudo, tudo é pago pelos Estados Unidos. Esse programa chama Programa Oportunidades Acadêmicas, ele existe já há 13 anos, ele é oferecido pelo Education USA, que é um órgão oficial do governo americano, e as inscrições abrem no próximo dia 19 pra estudantes brasileiros do ensino médio que querem estudar nos Estados Unidos. Começa agora dia 19 de novembro, que é terça-feira, e vai até o dia 13 de janeiro de 2020. É um programa que eu acho que pra quem se interessa e quer estudar, quer mandar o seu filho, por exemplo, pros Estados Unidos, é uma grande oportunidade que você tem. Muita gente sempre fala assim, Paulo, mas quer dizer que só rico que vai pros Estados Unidos? Ultimamente, o que o governo tem demonstrado é justamente isso, que eles querem pessoas aqui que têm condições de bancar e trazer ainda mais dinheiro pros Estados Unidos. Então, eles têm diminuído ainda mais as chances pra aquelas pessoas que não têm tanta renda. E, inclusive, a gente tem visto isso na própria concessão dos vistos pra estudante, pra turismo, eles buscam pessoas que têm uma renda comprovada um pouco mais alta e que têm esses vínculos com o Brasil. Por quê? Eles pensam que quem tem renda não vai querer ficar nos Estados Unidos. Então, mais ou menos assim que eles acabam pensando. Segundo as informações desse programa, ele é exclusivo pra estudantes de baixa renda, sem condições financeiras pra ingressar em universidades americanas, mas que tem um desempenho em seus colégios acima da média, como eu disse pra vocês. Depois que o aluno é selecionado, todos os custos, tudo passa a ser bancado pelo governo dos Estados Unidos. Tem um porém. Você pode pedir ajuda pra uma pessoa pra você poder aplicar pra esse programa, porque a aplicação é toda feita em inglês. Isso é muito importante. É um formulário que fica online, como o formulário DS-160, por exemplo, e pra outros vistos. Você tem que preencher esse formulário todinho em inglês e mandar pra lá. E logo depois vai sair o resultado desse projeto, desse processo de seleção, pros alunos que se enquadram e que querem e que vão estudar nos Estados Unidos. O que fica bastante legal, inclusive, é que as pessoas que já são graduadas e querem fazer mestrado ou pós-graduação nos Estados Unidos também podem se inscrever no programa. Quer dizer, não é só o ensino médio. Então, se você já fez, se você já terminou o ensino médio, se você, na realidade, já fez um curso, uma faculdade, e você se encaixa nessa faixa e nesse perfil que os Estados Unidos querem, você pode se inscrever pra fazer uma pós-graduação e um mestrado também nos Estados Unidos. Porém, pra esse tipo, pra essa modalidade, ainda não foi aberta, o período de inscrição ainda não foi aberto. Eles devem acabar divulgando em breve. Então, inicialmente, quem vai se inscrever são os alunos do ensino médio, mas esse programa também contempla as pessoas que já são formadas e que já têm uma formação acadêmica. Eu acho que tudo é muito bacana a gente ouvir uma notícia como essa, justamente porque dá um pouquinho mais de alento pras pessoas que querem ter uma chance de botar os filhos pra estudarem em escolas de altíssimo padrão e que possam ter uma formação acadêmica americana. Olha só que legal. Lembrando que a gente tem visto, inclusive, medidas do governo, desse governo que está aqui nos Estados Unidos agora, sempre visando pessoas que têm dinheiro a entrar nos Estados Unidos. Então, um programa como esse é algo completamente fora da curva, e você vê, já existe há 13 anos, muito antes desse governo, e a gente espera que ele seja mantido, esse projeto, por muitos anos e anos e anos à frente. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe como você faz pra entrar em contato comigo. É só você baixar o nosso aplicativo. Tá lá pra você, tanto pro Android quanto pro iOS. Você pode falar com a gente lá. Você pode também preencher a sua análise do seu perfil pro seu visto de estudante ou de turismo lá no nosso aplicativo. E como eu prometi pra você, a gente vai ter também, logo, logo na semana que vem, se eu não me engano, uma página pra você saber tudo a respeito do nosso intercâmbio, pra você que quer vir pros Estados Unidos estudar em escola americana, ficar morando em casa de americano, pagando um pacote de 30 dias. Você não precisa ter o seu visto de estudante, você precisa de um visto de turismo só pra você ficar 30 dias estudando, fazendo o seu intercâmbio e fazendo várias outras atividades, vivendo a vida americana de verdade. E o mais legal é que tá tudo incluído, passagem aérea, alimentação, os programas extras que você vai fazer, que tem jogo da NBA pra você ir, tem esqui, você vai esquiar na montanha, você vai pra Los Angeles conhecer Los Angeles e ficar uma última semana lá em Los Angeles, o que é muito bacana. E tudo com pessoal daqui, não tem nada terceirizado. Então, se você quiser e você já quer, não tá querendo esperar, você pode procurar mais informações também através do nosso aplicativo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, entre em contato com a gente se você quer o seu visto de estudante, é atendimento.paulosergio.com.br, você vai conversar com o Joab, ele vai explicar tudo como é que funciona a nossa prestação de serviço. Muito obrigado pela sua audiência, se eu sou o Paulo Sérgio, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu tô de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.